Fala, amigos da Rede Globo! Quando a pessoa vai lá e saca um Galvão Bueno, lá das antigas, né? Nem sei se tem o Tico, acho que ele tá por aí, hein? Gente, hoje eu trago uma dúvida que paira. Sim, quando essa dúvida paira no universo, ela vem parar nos meus canais digitais, né? Ou lá no meu Instagram, ou aqui no meu YouTube, e até no Facebook, e até os meus alunos. E a pergunta que pairou é, Regiane, podemos voltar a usar ferramentas de automação? E eu vos digo, não! Jamais! Não use mais! Por quê? Porque essas ferramentas foram banidas. Nosso Instagram. Isso mesmo! Se a pessoa usar ferramentas de automação de ações, como seguir, desseguir, enviar comentários, enviar mensagens automáticas, mensagens de boas-vindas, ela pode ter o seu perfil bloqueado e até excluído do Instagram. Isso mesmo! Não podemos usar no Instagram, porque ele proibiu ferramentas que fazem coisas pela gente. O Instagram não quer saber de robô, ele não quer saber de coisa automatizada. Ele quer que a gente faça as coisas. Só tem uma coisa que o Instagram deixa a gente utilizar. Hum, e o que será? E o que será? Agendamento de posts. Sim, é possível agendar posts, stories, IGTV. E isso ele permite. E por que será que isso ele permite, Regiane? Permite porque isso ajuda pessoas que trabalham como social media. Por exemplo, aqui na Like, não sei quantos, mas a gente gerencia mais de 30 projetos digitais. E nesses projetos, se a gente não tiver um agendador, inclusive até já escrevi uma carta, meu agendador querido, né? Uma carta de amor pro agendador. Se a gente não tiver uma ferramenta que agende todo esse material, a gente não dá conta de produzir bons materiais para esses projetos digitais. Quanto o agendador tá publicando, a gente tá trabalhando, tá produzindo outra coisa. Então as ferramentas de automação são diferentes da ferramenta de agendamento. Por exemplo, o gerenciagrã, quando ele existia, que eu não sei se ele tá no ar ainda ou se ele tá funcionando, ele fazia as duas coisas. Ele fazia o agendamento e fazia a automação do Instagram. Então eu recomendo que nesse momento você utilize para agendar os seus posts, se você quiser contratar uma ferramenta, que você utilize uma ferramenta que nunca fez a automação de Instagram. Ou seja, nunca utilizou um robô de seguir, nunca vendeu esse serviço para as pessoas, nunca vendeu like automático, nunca vendeu comentário automático, que é o caso do Emilebs, do Postgrain. Eu não sei se o Ethos já usou essa ferramenta, eu tenho dúvida, mas eu sei que hoje ela tá sendo usada para agendamento. E eu acho que o Bume, o Bume eu não sei se já usou também, nem seguir de seguir, mas o Bume hoje tá com outras ferramentas. Então eu recomendo esses dois, o Swank, que a gente já usou um tempo aqui na Like, ele nunca foi ferramenta de automação, e nem o Postgrain. Essas ferramentas de agendamento, elas são seguras, elas são certificadas pelo Facebook e Instagram. Agora, você não precisa contratar essas ferramentas se você não quiser, porque elas não são gratuitas, elas são pagas. Você pode utilizar o próprio agendamento do Facebook, que permite o agendamento de posts no Instagram, é o chamado Estúdio de Criação. Então lá no Estúdio de Criação do Facebook, você consegue fazer o agendamento dos seus posts de graça. Eu sei que tem uma limitação, nessa data que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que tá limitado a 10 posts ou 12 por semana, alguma coisa assim. E eu sei também que não agenda nem IGTV, nem Stories. Porém, isso pode mudar. Você pode estar assistindo esse vídeo num momento em que isso já mudou e o Estúdio de Criação evoluiu e colocou essas ferramentas. Hoje, por enquanto, quando eu estou fazendo esse vídeo, você pode olhar ali a data que ele foi publicado, não existe ainda, lá dentro do Estúdio de Criação, um jeito de agendar Stories e um jeito de agendar IGTV, que não seja através de uma ferramenta paga. Mas, a mensagem desse vídeo é a seguinte, não use automação, porque o Instagram proibiu que se use automação. Então, se você usar, você corre aí o risco de ter o seu perfil penalizado. E ferramentas de agendamento, você pode usar, prefira aquelas que nunca utilizaram automação, que nunca ofereceram esse serviço de automação, e elas são, sim, seguras, e elas são certificadas pelo Instagram. Ah, peraí, ainda bem que eu lembrei de falar isso. Outro dia, uma aluna me perguntou, Regiane, quando a gente usa a ferramenta de agendamento, pode acontecer uma diminuição na entrega ou no alcance do post? Poder pode, tudo pode acontecer. A gente, aqui na Like, não verificou isso, mas pessoas podem ter chegado a essa conclusão. O que eu entendo é o seguinte, a gente tem que produzir um conteúdo tão bom, tão excelente, que não importa se esse conteúdo foi publicado por uma ferramenta externa, ou se foi publicado no dedão mesmo. Se o Instagram tiver como verificar, e dar preferência para quem postou a ferramenta, gente, se o conteúdo for bom, isso não vai importar para o algoritmo. Como eu já falei em vários posts, quem me acompanha lá no Instagram, se as pessoas gostarem do seu conteúdo, o algoritmo e o Instagram vão amar. É isso que a gente tem que prestar atenção. E às vezes, a gente, para produzir um excelente conteúdo, a gente tem sim que utilizar uma ferramenta de agendamento para facilitar o nosso trabalho. Afinal de contas, somos social mídia, mas somos humanos, não é mesmo? Então, já sabe, se caiu aqui nesse canal de paraquedas, fica comigo, meu Deus. Fui horroroso. Toda segunda e toda quinta, eu falo aqui sobre marketing digital, que é com isso que eu trabalho, há mais de 10 anos. Valeu, um beijo, e até o próximo vídeo. We will, we will rock you!